Oi gente, hoje vamos falar sobre essa fruta aqui, cupuaçu. Tem muito na Amazônia, em Belém, no estado do Pará. Hum, ela tem um cheiro muito bom e muito agradável. E hoje eu vou chupar a semente e essa parte aqui branca, minha mãe vai fazer sorvete. Que delícia! É a primeira vez que eu vou experimentar doce de cupuaçu, eu estou muito ansiosa. E eu não sei assim qual é o gosto dessas coisas. Eu vou falar para vocês assim qual é o gosto, se eu gostei ou se eu não gostei. Vamos começar? As pessoas falam que o doce de cupuaçu é muito gostoso e pelo cheiro já dá para perceber. Na minha casa, minha mãe gosta de comprar muitas frutas, que eu amo frutas, mas eu gosto que ela comprou com uma fruta diferente, que eu adoro experimentar coisas. E vocês devem estar perguntando por que essa tesoura que está do meu lado, porque a semente do cupuaçu tem uma polpa que eles tiram com tesoura. Aí eu vou tentar fazer essa experiência para ver se dá certo com a tesoura. A casca do cupuaçu, ela é muito dura, por isso que já está aberta. Minha mãe teve que abrir com o martelo, que ela parece uma madeira. E já que ela está aberta, chegou a hora de eu experimentar essa fruta. E agora eu vou cortar um pedaço. Vou experimentar. Ela é um pouco azedinha, aí no doce, acho que ela vai ficar melhor. E assim, o cheiro é uma maravilha. Eu acredito que vai ficar uma delícia no doce. Lá na Amazônia, eles tiram a polpa da semente com tesoura. E aí, eles tiram a polpa da semente com tesoura. Essa foi a minha vez de experimentar. Cupuaçu, a fruta da Amazônia. Mas eu estou muito ansiosa para a mamãe preparar o doce. Eu resolvi dar uma continuação ao vídeo para mostrar como é que minha mãe faz o sorvete de cupuaçu. Aqui a gente tem a semente e a polpa, que ela cortou com essa tesoura aqui. E a segunda parte, minha mãe vai bater a polpa no líquido edificador. Vai pôr leite desnatado e depois a adoção de esteve. Afinal, esse vai ser um sorvete light. Minha mãe já preparou tudo e para essa quantidade de polpa vai esse tantão de leite. Minha mãe gosta de usar o adoção de esteve. Para quem não sabe que esteve, esteve é uma planta. Esse aqui é 100% esteve, não tem mais nada misturado. Agora minha mãe vai bater todos estes ingredientes no líquido edificador. E depois vai pôr no congelador. Hum, que delícia! E essa foi a minha vez de experimentar a fruta da Amazônia. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!